A Lua na órbita, a terra no eixo Bote o boné, mas solte o cabelo O mar espera, mas eu entro primeiro Pra te avisar, se a água está muito fria Protetor solar já não faz mais efeito O sol se põe, está escurecendo Na escuridão, as ondas são traiçoeiras Sei que você não quer dormir Clima de praia dá vontade de rir E eu vou tocar Até o sono chegar Eu vou tocar uma canção Até o sono chegar Eu vou tocar uma canção Até o sono chegar Eu vou tocar uma canção Pra você Eu sei que eu não devo me acostumar Mas a água é um imã E você comigo pra nadar Me faz querer Não parar A Lua na órbita, a terra no eixo Sol na cabeça vai dar Pontos no queixo Se for cair Se for cair Que você caia na areia Sei que você Não quer dormir Não quer dormir Clima de praia dá vontade de rir E eu vou tocar Até o sono chegar Eu vou tocar uma canção Eu vou tocar uma canção Até o sono Até o sono chegar Até o sono chegar Eu vou tocar uma canção Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Amém